Boa tarde, quem fala é Ivan Salles, delegado regional de Caratinga. Eu acabei de me reunir com os membros do CENIPA. Nós deliberamos que os destroços da aeronave seguirão parte deles para o Rio de Janeiro e os motores seguirão para Sorocaba. Por que dessa decisão? O Código Brasileiro de Aeronáutica, ele determina que o CENIPA, se ele tiver interesse na investigação, ele tem preferência nos destroços. Então, de comum acordo com a Polícia Civil e o CENIPA, nós deliberamos que a aeronave ficaria na guarda do CENIPA e a Polícia Civil, havendo necessidade, faria a requisição dos laudos periciais sem prejuízo de uma perícia da própria Polícia Civil. Na tarde de hoje também, foram realizadas novas perícias na aeronave. A investigação agora, ela permanece com as juntadas dos laudos periciais, assim que forem ficando prontos, e com as oitivas de testemunhas. Na tarde de hoje também, ouvimos o proprietário da empresa.